Veja só, domingo, clima gostoso, chuvinha pela manhã, refrescou, só que a tarde pegou fogo. Ei, meu Deus do céu! Lá por volta das 15 horas e 30 minutos, aconteceu um desentendimento entre dois homens em um alojamento, em uma fazenda, lá no distrito do Arapuá. Veja só, seu Bruno, por que que os homens se desentenderam? Por coisa banal, por maldita cachaça. Sabe aquela cachaça, pingaiada, velha, brava, desregulada? É por isso. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima informou que manobrava um veículo no pátio do alojamento para sair. Só que, nenhuma das saídas entre duas árvores tinha uma rede que impossibilitava, inclusive, o fluxo dos veículos. Este homem desceu e, ao retirar essa rede, surgiu o outro completamente alterado e com sinais de embriaguez. E sem, do nada, sem motivos, começou a ofender esse funcionário do alojamento, xingando com tudo que é tipo de palavras, inclusive essa que você está imaginando. O homem falou, calma, eu estou tirando para sair com o carro, mas eu vou colocar novamente no local, o senhor não precisa ficar alterado. Que nada. O homem que já estava alterado ficou mais ainda a pé da vida e ameaçou a pegar um facão. Olha que coisa, gente. A que ponto chegou? O funcionário, é claro, ficou preocupado, porque, poxa vida, o cara coloca a rede bem no meio do fluxo de veículos. Foi tirar para passar com o carro, ele já me ameaçou, falou, peraí. Foi lá, conversou com o gerente, falou, gente, por favor, ó, fulano está lá no pátio alterado com sinais de embriaguez, me ameaçou por conta disso, disso, disso e daquilo. Aí o gerente falou, calma lá, vamos lá, apaziguar, né, tentar acalmar os ânimos, calma-se, que nada. Quando chegou lá, o homem que estava alterado ficou mais ainda e foi e hostilizou todo mundo. O funcionário, o gerente, ele falou que ele era brabão e que, ó, daquele jeito. Tanto o gerente quanto a vítima procuraram aí o posto policial do Arapuá, onde, né, o pessoal do segundo batalhão estava lá. E aí, foi informado para ele registrar o boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil. Que coisa, hein? Eu, hein? Em pleno domingo, o povo trabalhando e outros atrapalhando, né? Um trabalhando e o outro atrapalhando a vida de quem quer trabalhar.